Olá, amiguinhos! Papai! 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 Vamos brincar? Tive uma ideia! Aqui está! Se divirta! Ah! Estou entediada de novo! Papai! Vamos para a praia? Ah! Vamos! Ai! Que sorte! Praia! Praia! Estamos indo para a praia! Yeah! 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 Ah! Ahá! Hihihihihi! Ahá! Ahahahah! Tsss! Tsss! Papai! Ah! Oi! Hihihihihi! Stacey, Stacey, cadê você? Cadê você, Stacey? O que aconteceu? Stacey, cadê você? Ai, meu Deus, Stacey, cadê você? Stacey! Ai! Ei, você quer um pouquinho de água? Obrigado. Stacey? Te achei, menininha. Vem aqui, sua sapeca. Cansou, né? Ei, cadê os meus brinquedos? Você perdeu meus brinquedos? Não fica triste. Vamos no shopping. Eu vou! Vamos vamos! E aí, vamos nós! Vamos vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Você vai cuidar dele? Então tá bom. Boa noite, filho.